Uma teia sincessilio e caminha freita, estou e castimor e quinta-lora-rua-nulure-singuala-fulangne Há fãnha kutuíze hospital Kasi Ibu Bale, Indonesia, tamba sofre diabetes Uma ida da família ida Uma teia sincessilio e caminha, estou e Timor-Leste e atu cuida 5 minuto lima nulo O avião se revisa a air, não é acompanhá-se a minha caben, não é inclui família Família no colega sim, mati isi na aeroporto internasional de Colovato, o matam bem Tuir planu mati isim se transporta, hodihalot ia nia raif morisfatin Los Palos Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL